Oi pessoal, tudo bem? Faz um tempão que eu não apareço aqui no canal, né? Mas vamos iniciar novamente a nossa sequência de vídeos e hoje eu vou trazer para você o resultado daquela obra do telhado embutido sem laje, que eu vi que ele é um vídeo que está tendo bastante visualização aqui no canal e nos comentários eu vi que as pessoas querem saber como que ele ficou. A minha intenção nesse vídeo foi de mostrar uma obra sendo feita, né? Porque a gente geralmente ou costuma ver foto pronta ou vídeos mais técnicos explicando. Dificilmente, né? A gente vê obras, né? Assim, vídeos, diários de obras de coisas que a gente precisa ver, às vezes, como faz para a gente poder saber especificar ou então explicar para o nosso profissional. Aproveitando também, essa casa eu fiz o projeto dela e na ocasião não contemplava essa área gourmet e ela foi feita depois. E por isso que a gente optou por fazer o telhado embutido, porque eu iria atrapalhar a visual da suíte e também da parte ali do quarto, se eu fizesse um outro telhado aparente, dada a altura que eu preciso para poder fazer a inclinação correta do telhado. Então, por isso que a gente optou por fazer esse telhado embutido. Então, a gente fez uma parte dele com fibro-cimento, né? E a outra parte a gente fez em vidro para que desse uma luminosidade, para que não escurecesse a parte da sala e da porta-janela da cozinha que dá para esse espaço e que também, por ser um espaço grande, ele ficou bem claro e bem agradável e quase não precisa de iluminação artificial durante o dia. Fora que, num período igual o que a gente está agora, que já é outono, caminhando para o inverno, está um espaço super agradável e super quentinho. Então, com o resultado final, ali na parte de dentro, não é possível ver ali onde foi feito o forro de gesso, se é gesso ou se é laje. Então, tem uma aparência bem boa. A parte de calha foi muito bem vedada, foi muito bem feita. A minha cliente relatou que, inicialmente, a parte de vidro teve algumas infiltrações, mas que daí eles já sanaram a parte de infiltração, então deu um defeitinho na parte da pintura que já vai ser reparado. Então, até esqueci, estava tão empolgada em falar sobre o resultado da obra que eu quero pedir, que eu sei que tem muita gente que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal. Então, vou pedir para você que aproveita, que já vai deixar esse like, aproveita então e já se inscreve e compartilha com algum amigo seu que esteja também com essa dúvida. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.